Na noite de quarta-feira, 5 de abril de 2023, foi realizada a décima rodada da Copa Futebol Society na disputa de quartas de finais. No primeiro jogo, Sapolândia enfrentou o CRB. Aos 22 minutos e 21 segundos, o atleta Wesley Martins marca para a Sapolândia. No segundo tempo, aos 39 minutos e 30 segundos, Edson Lima empata a partida marcando gol para o CRB, o que levou o jogo para os pênaltis, onde o CRB venceu o Sapolândia por 4 a 3, tirando o Sapolândia da competição. Praticamente é um jogo muito difícil, o campo é muito ruim, o jogo não rende muito. Saímos na frente, depois saiu um pênalti lá, meio duvidoso, mas tudo bem. Esse mesmo jogo é assim, foi para os pênaltis, é loteria, quem errar menos vai ganhar o jogo. Esse jogo é zero certo, o jogo foi equilibrado do começo ao fim, tivemos bastante chance esse também, mas é isso aí, no próximo campeonato estamos de novo juntos aí, é assim mesmo, volta à frente. Sabia que seria um jogo difícil, a gente classificou meio que arrastado, a gente sabia que tinha que dar uma moral para a gente mesmo. Graças a Deus entramos aí, no começo do jogo entramos meio que desligado o jogo, depois colocamos a cabeça no lugar, fomos para os pênaltis e graças a Deus conseguimos sair felizes aí com a vitória, classificação para a SEMI. Agora que vem a SEMI, valeu?